Música Fala editores, aqui é o Tares e trazendo mais um tutorial para o canal Bom, dessa vez irei falar sobre o Element 3D Bom, se você não tem ele instalado, eu vou ensinar a como instalar E também tem o link para download na descrição Bom, vamos começar o tutorial Antes de mostrar o vídeo de como instalar Primeiramente, pessoal, antes de você aplicar o seu efeito No seu vídeo, por exemplo, você filmou, o vídeo está aqui A gente não tem que fazer isso A gente vai ter que fazer o seguinte Ctrl Y, vamos adicionar um novo sólido Vou botar um sólido vermelho, preto e branco Você que sabe, bota o sólido aí E, cara, eu estou para adicionar uma imagem Por que, Tares, quer adicionar uma imagem? Porque esse será o nosso fundo para reflexo Essa imagem aqui Será o nosso fundo para reflexo Essa, exatamente essa Por que, Tares? Vocês irão entender Primeiramente, nós iremos aplicar o nosso efeito Vamos lá, Effects and Presets E... Vamos procurar por Element Ou você escreve Element Ou você pode vir em Videsma Copilot E clicar, né? Dá um duplo clique e Element E vai aparecer Aqui as opções E você fica logo perdido, Tares O que é isso? Grupo 1, 2, 3, 4, 5 Caraca, mano, meu Deus Calma! Vale lembrar que nesse tutorial Eu irei ensinar como fazer texto 3D com esse plugin A como fazer vidro A como trabalhar com Multi-Editor Projects E trabalhar com algumas configurações dele O resto, vocês vão ter que explorar bastante Vamos lá Primeiramente, antes de começar o nosso projeto A gente vai ter que clicar em Sendo Setup Irei ensinar como fazer o do vidro E passar a dica dos iniciais Clicando em Sendo Setup A gente tem essa interface Cara, essa interface é muito boa Eu não acho ela ruim Por justo motivo Porque ela é bem simplória Primeiramente, a gente tem aqui Onde já irá ficar o vídeo Praticamente o modelo 3D Aqui você vai mexer nas camadas Do seu modelo 3D Onde está escrito Cena E Edire É a edição onde você vai poder editar O seu modelo E aqui vai ser Os materiais que você poderá usar E os presets Presets são o que? São modelos prontos A gente tem bevels Para texto, tá vendo? Para texto aqui Ou ver vários outros Ambientes A gente tem Cadê o Basic 2K Que são os ambientes Você pode escolher Entendeu? Default E o que eu ia falar? Antes de você começar o seu projeto Você tem que vir Em Model Browser É onde você vai Escolher o modelo 3D Ou você pode vir em Criar E criar um desses formatos Mas eu quero ir aqui em Modelo Porque é onde vai ter os specs instalados Que eu vou liberar para o download também Bom, primeiramente A gente vai vir em Motion Design Por que, galera? De Motion Design Porque é onde vai ter muita coisa Para você escolher Tipo Flechas Broken Glass Você clica na pasta E já aparece aqui Que foi o que eu usei para o meu I'm View My Half Memories Líquidos Tá vendo? Music Notes Organismes Forms Tá vendo? Cara, esse aqui é muito show Ring Borders Que são os anéis Muito legal, né? Pieces Cara, é muito show Screams Primeiramente, irei colocar o Broken Glass Irei selecionar este daqui E já aparece aqui, ó No nosso visor Mas Thales Vem cá E essa E essa E essa grade aí Cara, eu não gosto de trabalhar com grade Vou ser sincero Eu não gosto de trabalhar com grade E também não gosto de trabalhar com essas porra aqui Enchendo o meu saco E esses gizmos São bons, cara São muito bons Esses gizmos Eu vou deixar aqui Show E aqui a gente pode centralizar Esse botão aqui centraliza E a gente tem duas opções A gente tem câmera Onde a gente pode mover Nosso objeto Vale lembrar Que se você fizer isso Você vai estar dando duas cabeças para você Deixa ele aqui, ó Para você Se quiser, é para você visualizar Como está o seu objeto, tá? Não façam isso Vão construindo Senão vocês estão fudidos Então deixa assim, tá? Bom Com o mouse A gente pode, né? Não pode mexer praticamente nada Mas assim É melhor para a gente trabalhar Nisso daqui, ó X Y Esse quadrado é a posição Entendeu? E aqui é a rotação Clica, tem a rotação Rotação No eixo Z Y e X também E aqui é a escala Aqui você pode aumentar Diminuir Aumentar a largura A altura Fica por critério De vocês Vou voltar aqui na câmera E primeiramente Eu queria mostrar uma coisa Que é light Aqui onde você vai poder Escolher o tipo de iluminação Tem luz única Por exemplo Tem vermelho Onde escurece Dá aquele tom de vermelho Bem forte Produto Tá vendo? Eu gosto de trabalhar com 360 Tá vendo? Ou com stylized O stylized também é bom Primeiramente Eu quero também mostrar uma coisa Ambiente O ambiente é o seu reflexo Você vai clicar em Everywhere and Environment E aqui você vai poder escolher Imagens por padrão Do programa De reflexo No caso eu quero escolher a minha Então eu vou escolher aquela Que eu citei no início Que vai servir como reflexo Tá vendo? Essa Exatamente essa daqui Aqui você pode escolher a A iluminação O quão claro você quer que seja Você pode observar aqui O quão claro você quer que seja A gente pode até fazer o seguinte Vou ver mais ou menos assim Só pra gente ver como tá ficando Voltar em ambiente E alterar do nosso jeito Aqui Cara Vou deixar assim E acho que Assim tá ótimo Entendeu? Mas pra divertir Nossa Ficou horrível Gama Mexer com gama Mexer com tudo isso É bem legal Isso aqui Só explorando mesmo Brilho Saturação Entendeu? 5% tá ótimo Entendeu? Vamos dar Ok Esse daqui vai ser o nosso reflexo Vale lembrar que ficará diferente Ela vai ficar com uma qualidade melhor Se eu desmarcar aqui Essa opção Que é draft texturas O que significa draft texturas? Texturas ruins Sujas Por quê? Porque pra aumentar O desempenho Vale lembrar que pra usar esse plugin Você tem que ter uma placa de vídeo Gráfica Óbvio Externa Qual você comprou e botou Você pode ver aqui em cima Que ele já mostra A sua placa de vídeo GeForce GTX 650 E a quantidade de memória De RAM dela Que está sendo usada No caso Eu estou usando 542 MB De 2 GB Entendeu? Tomem cuidado nisso Segundo de marcar aqui Você pode ver que a qualidade Aumenta Olha Ficou muito melhor a qualidade Porque essa imagem Que eu coloquei Tem Full HD Qualidade muito boa Entendeu? Você pode ver que já aumentou Aqui o tamanho 554 Tava 542 Fechou? É isso Você tem que tomar cuidado Com isso Também Bom Agora O que eu tenho que fazer com isso? Bom Quando vocês Virem Essa pasta Quer dizer que é um grupo Pasta do grupo No caso É só clicar aqui Na pasta E jogar essa pasta Aqui pra fora E a gente tem 2 grupos No caso Esse aqui seria O grupo número 2 Tá vendo? Você pode selecionar O número do seu grupo Aí Vamos supor que Nesse grupo aqui É o vidro E nesse outro grupo Aqui eu posso colocar Outra coisa Por exemplo Arrows Setas Que é Flechas Vamos supor que Hum Eu gostei dessa daqui Parece o espermatozote Tá vendo? Olha que legal Que aparece tal reflexo Muito show E nesse grupo Eu posso nomeá-lo Posso botar aqui É Grupo 2 Criatividade É É É Foda Aqui Grupo 1 Grupo Grupo 1 No grupo 2 Eu posso adicionar Mais alguma coisa Posso vir Em átomos E adicionar Um átomo Aí eu posso Vim nesse átomo aqui E Reposicionar ele Posicionar O tamanho dele Também Tá vendo? Opa Esse aqui já é o tamanho Do Do Diminui um pouco o zoom Tá no centro Já era o tamanho Do Do vertical No caso eu quero mexer No tamanho completo Olha Ele já mexe em tudo Bom Para mexer apenas um A gente terá que vir Aqui Nesse lugar Aqui ó Átomo Átomo E voltar Aqui E Escolher o tamanho No caso Ele tá mexendo novamente No tamanho De Z Eu quero no tamanho Completo Aí Achei Consegui Aí a gente pode Alterar A posição Do mesmo Aí Show de bola Mexendo aqui A gente tem Atrás não tem reflexo Vale lembrar E tem um pequeno Átomo com uma seta É um exemplo A gente pode mexer Na iluminação Como eu já falei Aqui Aqua Como se estivesse Debaixo de água Você tem que prestar Atenção nisso Sal Sun Vamos supor Tá no desert Spot Warm Que é calor Básico Nossa Esse básico Tá zoado Dark Dark Olha que legal Esse Dark Show Então Preste atenção Nesse daqui Ficou Isso ficou muito escuro Cara Eu vou botar 360 Vai lembrar Que isso Isso aqui é Praticamente universal Essas configurações Se você quiser deixar Algo mais específico Você terá que Criar uma camada De sólido Para tal elemento Entendeu Bom cara Tem muita coisa aqui Mono e cassino Tá vendo Olha quanta coisa tem Fresh food Sound music Sound music É bem legal Bateria Bateria Olha que legal Bateria Vou botar Vamos botar Cadê Aqui Esse daqui Eita Retro player Dois retro players Não Você pode ver Que já aumentou Aqui A quantidade De RAM Usada Retro player A gente pode Colocar Essa abelha Onde Ah Vamos ver Assim Mexer no Y Vamos ver Na câmera Vamos ver Câmera Vamos ver Vamos ver Como é que está Não está Muito legal Vamos ver Aqui A gente pode Deixar aqui De boa Z no Y Aqui no Y Vamos ver como é que está ficando Aqui no X Deixar mais ou menos No centro Center Mais ou menos Assim Centro 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 E vamos mexer aqui no broken glass Agora Vamos descer um pouco ele Broken glass Mexer um pouco no X Só para deixar bonitinho Eita Grupo Centro Aí Não quero clicar em nenhum Não quero Aí Show Então a gente pode fazer o seguinte Mover um pouco mais para o centro ainda Aí Agora sim Agora sim Temos o nosso vidro Atrás do nosso Player Show É isso aí Vou dar ok Pessoal Antes de eu finalizar Essa Modelagem Eu queria falar sobre Isso daqui Transformação Animação auxiliar UV Cara Isso daqui tudo Vocês terão que explorar Cara Porque cada opção aqui Tem sua especificação E se eu começar a falar disso aqui tudo Vai demorar um ano É muita coisa Entendeu Você tem que explorar Nem eu lembro de tudo isso aqui É uma configuração que dá Tipo Te abre portas para o seu mundo Falando em configuração Vamos testar esse projeto A gente pode vir em Materials Pro shaders Plástico Vamos supor que eu quero isso aqui Futurisk Tá vendo Olha Nossa Acabou com 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 Player musical Vamos botar Draft testers Só para Despencou Cara Praticamente a quantidade É Vou botar mais ou menos Plástico 2 Olha Só um exemplo Tá Só um exemplo A gente poderia trabalhar melhor no grupo 2 Se a gente escolhesse por exemplo Átomo Algo orgânico Algo orgânico Vou colocar isso aqui Ó Ficou algo mais Realístico Show de bola Show de bola A gente pode colocar Um Esse aqui Ó White Ota Olha Fica algo mais Real Mais fictício Porque a ciência É ficção Electron Ótimo 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 Bom Vamos dar ok Damos ok E a gente tem logo aqui de cara Né O after carregando Bom Primeiramente Tales Por que Diabs O fundo Tá ali Porque o nosso objeto Estava no sólido Cara Eu vou botar aqui Preview Esse daqui é a configuração Vou botar preview Para carregar mais rápido E cara Só um minuto Eu vou tirar aqui Nesse grupo 1 Eu vou tirar O O O Retro player Porque 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 eu não quero mais ele Entendeu Ok É isso Eu não quero mais ele Você pode ter reparado Que o O leitor de disco de vinil Como sumiu Quem apareceu Foi o átomo e a seta Por que? Porque eles são grupo Dois Sendo grupo dois Eles ficam atrás Como se fosse uma camada A gente pode vir grupo dois E desabilitar esse grupo Se a gente não quiser ele Eu agora não quero ele Então eu vou desabilitá-lo Não tem como animar isso Ah tem como Tem como Tem como animar isso Porém Agora eu não vou usá-lo Primeiramente eu queria Mexer em grupo Em grupo a gente pode Mexer em várias coisas Primeiramente Habilitar e desabilitar É isso Vim Particulo Repicator E a gente pode Mexer na rotação Do objeto Tá vendo? A gente mexe na rotação Só que eu não recomendo Muito por aqui Porque não Não é muito Fácil de se mexer Você pode vir Particulo E mexer No tamanho dele Tá vendo? E Particulo X, Y, Z Você pode mexer Na No tamanho dele Em relação Ó Tá vendo? A altura A profundidade E tal Particulo Rotation Você pode mexer Na rotação Do mesmo Novamente Tá vendo? Rondoness E Particulo Angle Também a mesma coisa Cara Eu não recomendo Mexer nessa área Por que? Você não recomenda Porque se você for Aqui Em World Transformations Ele vai mexer Em todos os grupos Tá? Você pode mexer aqui Ó Na posição Do seu Do seu vidro Onde você quiser Porém eu também Não recomendo Porque se você for Mexer aqui O grupo 2 Ele vai descer Entendeu? O grupo 2 vai descer E você não quer isso O que você quer fazer? Uma coisa simples E fácil Vamos em Layer New Camera E vamos dar OK Padrão A gente pode ativar E usar a câmera Do After Effects Para nos ajudar Cara Isso é bem Bem Mais simples Não acha? Do que usar Aquilo lá Então fica a critério De vocês Eu vou até usar Esse lado aqui Porque tá mais bonito Fica a critério De vocês Eu prefiro usar Esse daqui No caso Eu vou desabilitar O grupo 2 E Vocês escolhem Bom Eu vou vir aqui Botar o vidro Mais ou menos aqui Aumentar um pouco E Botar mais ou menos Aqui no centro Aí Show Você pode ver Que tem um reflexo ali Deixa eu só ver Se tem uma diferença Se tem uma diferença Quando aumenta Não aumenta O reflexo Se vocês forem Em Render Settings A gente tem Muita opção aqui Luz Sombra Reflexo Então Tudo para explorar Explorar é muita coisa Entendeu? Muita coisa Mesmo Outputs A gente também tem Bastante coisa Tem bastante coisa Que nem tem Na versão 1.6 Não vamos mexer E Eu quero que vocês Vejam Na Grupo 1 Particle Look Onde a gente vai poder Ativar o Multi E Multi Objects Cujo Foi a opção Que me fez Fazer Aqueles vidros Do Milhoff Memories Aqui em X A gente pode Tá vendo? Tá vendo a diferença? A gente pode alterar Na direção X A nossa Distorção Múltiplos Objetos Porque eu Peguei a versão Broken Glass Tá vendo? E tem uma opção Chamada Cadê? Cadê? Scatter Scatter Em inglês Significa Espalhar Então a gente Pode aumentar Que ele irá Espalhar esse vidro Tá vendo? E espalhá-lo E a gente tem O Scatter X e Y Z Onde você pode Já mexer Numa área Mais Específica Que é Profundidade Que é Horizontal No vertical E o Noise É uma coisa boa também Porque ele vai Praticamente Espalhar De uma forma Absurda Você pode ver Que é Noise Praticamente Algo muito aleatório E aqui tem O aleatório Do Noise Você pode Animar isso aqui Do jeito que você Quiser Essas aqui São as opções Também para você Explorar Não é nada Tipo fácil Easy E você terá Que explorar Bastante Ok? Mexer aqui Na câmera É uma coisa Que depende De você Para fazer isso E aqui em Deform É uma coisa Interessante também Se você for Em Twitch Por exemplo E habilitar Você pode mexer No Twitch X Olha o que ele faz Com o vidro Olha que legal Isso É muito louco Muito louco Mesmo Ele deforma Completamente Não é à toa que o nome Ele é deform E olha Que legal Olha 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 que show Muito legal Mesmo Cara Isso aqui Você pode mexer Nisso aqui Do seu jeito Do seu gosto É uma coisa Muito interessante E fica a critério Taper também É algo muito legal Taper Enable Taper Amount Aí você pode mexer Na curva Olha Simetria Hum É Bem legal Bem legal Bem legal E Tem Vários O noise É o mais absurdo Por que? Porque é o noise Olha o que o noise faz Praticamente É meio que você Ralar o vidro É bizarro A escala Você pode aumentar a escala Aumentar a intensidade Olha Que doideira É uma coisa Muito louca Distortion 3D Distortion Putz Cara É muito louco Tem muita coisa Para você explorar Nesse plugin Então É uma coisa Que você tem que Parar Levar o dia Fazendo Entendeu É algo muito importante Bom Queria falar sobre Grupo Utilities É uma coisa Muito boa Porque a gente Pode criar Um grupo Para a gente Deixar ele em destaque Por exemplo Eu vou Criar um grupo Não Aqui Create group No Se a gente for criar Eu vou pegar isso aqui E vou Não Deixa que Quando você cria Você vê Que cria Group On No 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 A gente pode Mexê-lo Sem problema Por exemplo Mexer nele aqui Sem problema Agora Se eu for lá No grupo 2 E ativá-lo Ele está aqui embaixo E se eu mexer aqui Você vê que o grupo 2 Ele não Se mexe também O grupo 1 vai Que é o espelho E o grupo 2 está aqui embaixo De boa Por quê? Porque isso daqui O No Objects Foi feito para mexer Justamente Somente No grupo 1 Isso aqui É muito bom Aqui em escala Está vendo A gente diminui a escala Posição A gente pode mexer na posição Do jeito que a gente quer Muito show Aqui Vem cá Eita Não Mexa na escala Vou deixar ele aqui em cima E Agora A gente vai fazer o quê? Vai voltar lá E vamos no grupo 2 Vamos criar um para o grupo 2 também Temos aqui o grupo 2 Vamos em posição E a gente pode alterar a posição dele Conforme a gente deseja Vamos em escala Diminuir um pouco essa escala Em rotação A gente pode Mexer na rotação Y Y Aqui no X mesmo Ó Vai em posição Mexe aqui na posição Mexe aqui também A gente pode ajustar a posição De cada um Vale lembrar que Se você for mexer na câmera Novamente Ela vai Mexer em todas Não vai mexer somente em uma Está vendo A câmera serve para mexer em todas Só relembrando E Cara Deixa eu ver se eu consigo Alterar Esse Esse Essa luz Que está muito Está muito zoada Essa luz Cara Em minha opinião Está muito zoada Vamos botar uma luz melhor Centraliza Bota Spot Blue No natural A gente pode mexer No single lights Olha Ficou horrível Dark No Red Red Bom Vamos botar em Sun Sun Ou Sunset Hum Não Sun Só melhor A gente pode ver que é ambiente Resetar A A correção de cor Eu fiz Dá ok Só para deixar Mais Favorável Ao nosso Ambiente Aqui Nossa Muito melhor Não está tão Esse reflexo Não está tão forte Nem tão fraco Show de bola Temos aqui O nosso grupo 1 E Também A gente também pode Mexer com O multi Objects Aqui Lembrar que Isso é algo Que Que varia também De cada modelo Está vendo Aqui a gente tem A bola Do Do átomo A gente tem Mais 3 bolas Do átomo O único que não se Espalha aqui É a seta Porque é um objeto Apenas Apenas um objeto Já o átomo Não Se vocês fossem Trabalhar com o átomo Poderia fazer Tipo Uma animação Dele Assim Se juntando Para um projeto Do trabalho da escola Não sei Fiquem por conta Fica por conta de vocês É uma coisa muito boa Não tem tanta coisa Assim para falar Do Desse plugin Mas agora Eu vou falar Sobre texto Esse plugin Vai ficar um pouco Extenso Sobre texto Eu vou deletar Essas duas coisas Aqui Expressões Erros Sim Eu entendo Vou vir aqui Vou desmarcar Edit Edit Deletar Vamos fazer o seguinte Não vamos apagar Isso aqui de cara Que eu já estou vendo Que vai dar ruim Vamos apagar Manualmente 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 Grupo 1 Deleta Manualmente também Show Vamos apagar Essa câmera Não quero usar mais a câmera Vamos resetar O plugin Bom Após resetar O plugin A gente vai fazer O que tá Primeiramente Vamos apertar Ctrl T Para ativar A ferramenta de texto Vamos digitar um texto Vou botar Sei lá Como Elements 3D Show A gente pode aumentar Um pouco Essa fonte Deixar mais ou menos Assim Ok Agora a gente vai Desativar a camada Do texto Por que Calma Agora a gente vai Em Custom Layers Que são Camadas Customizadas Em inglês A gente vai clicar Em Custom Test Em Masks Agora a gente vai Colocar Elements 3D Dentro do nosso Texto 3D A gente pode logo Vim em Presets E modificar Ele Isso aqui é muito legal Você já pode ir Modificando O seu Texto Principalmente Aqui em Bevels Principalmente Bevels A gente tem aqui Vários Para a gente alterar É muito show Muito show Vale lembrar Que eu vou tirar Essa grade Antes que eu me Aborreço Com essa grade Com a grade Box Show Não quero Muito legal Muito legal Muito legal Muito legal Esse aqui também Muito show Você pode escolher O seu jeito de fazer Tá vendo Single Lights Eu vou botar 360 Aí Bevels Olha que legal Cara Isso aqui é uma coisa Muito genial Eu gosto Muito disso Você pode vir aqui Em Gold Basic E a gente pode Alterar o tamanho Dele Que também Olha Vou botar aqui de lado Para vocês verem Alterar o tamanho Tá vendo O Bevel Size Bevel é tudo Que fica na frente Tá Só para lembrar Se a gente colocar Zero A gente tem um texto Mais limpo O Bevel É aquilo que fica Na frente do texto Ó Tá vendo A gente pode alterar A cor desse Bevel Bevel Outline Enable Olha Que da hora Show de bola Mas eu não quero isso Se habilita Material Type Basic Settings Expirator Color Color Tide Refraction Illumination A gente tem esses sistemas aqui de cor Principalmente a iluminação Vou mexer aqui na refração Na refração a gente pode botar vermelho Olha só Se eu vou botar botando vermelho Para vocês verem Aqui Principalmente a iluminação Ó Vermelho Para vocês verem Cara É Use de Fuse Color É É bizarro É bizarro Mas a gente pode mexer Que intensidade Tá vendo Intensidade Cancela A gente pode mexer Em várias outras coisas Intensidade da refração também Olha Refração Vale lembrar Que isso aqui tudo Vocês vão ter que explorar Tem que explorar Porque Cara É uma coisa muito grande Porque Eu vou Mostrar tudo Isso aqui É muita coisa Entendeu Aí Fica por conta De vocês Faz um texto aqui No Element É muito simples Vale lembrar Que você pode salvar Save as Material Presets Bota o seu nome aqui Aqui tem Muitos materiais também Deixa eu ver Se tá aqui Em algum lugar Nossa Não sei Que ele deletou Pro Shaders Nope Vê o material Não aparece É Parece que ele Deletou O FTR Eu tinha uns aqui Olha esse Element 3D azul Que legal Vou usar ele Vou usar ele E É isso Vale lembrar Que tem muita coisa Pra você explorar Se você gostou Do tutorial Não esqueça Do seu like favorito Que ajuda muito O canal E Não esqueça De sempre Estar compartilhando O vídeo Para as pessoas Que realmente Querem Aprender Não é só você E seus amigos Também Eles vão gostar Show Forte abraço Vocês são fodas Fala editores Aqui é o Thales Vamos ensinar Como instalar O nosso plugin Bom Primeiramente Eu vou disponibilizar Duas versões Uma é a 1.6.1 Que funciona Na versão CC 2014 Creative Cloud 2014 Para baixo E essa versão 2.2 É a versão Para a 2015 Para cima Vale lembrar Que a versão 1.6 Não funciona Na 2015 Show Isso aqui É o Pex O Pex É onde vai ter Todos os pacotes Para você usar Como modelo 3D Como vidro Maçã Mouse Guitarra E outras coisas Vou explicar logo Logo Primeiramente Vocês vão lá Em Elemento 3D Eu vou na versão 2.2 Não se preocupe Que o método De instalação É o mesmo Vou clicar Com o botão direito E executar Como administrador Sim Eu aceito Vamos em Next Eu aceito 2014 2015 Show E vamos em Next Essa parte Vai ser Onde você vai definir Onde irá ser instalados Os Pex Pex Que eu falei Anteriormente Eu recomendo Deixar em Documentos Onde está aqui No meu documentos Vou até mostrar aqui Documentos A gente tem By the Copilot Temos aqui Os modelos Tá vendo Fresh Foods Money Motion Design A gente tem um vidro E É muito essencial Beleza Então deixa aí Você pode Escolher também Mas eu prefiro Documentos Vamos dar OK Next Hum Bom Ele vai estar dizendo Que deu um erro Ah Porque está instalando A versão 2014 Cujo eu não tenho Ah Sério Tais Vamos desmarcar aqui 2014 Agora vai ir Porque o gênio Que marcou 2014 Se bem que O que eu quero instalar É 2015 Mas É isso Erros ocorrem Bom Após a instalação Você vai clicar em Finish Agora a gente vai lá Em meu computador Descolocar o seu Onde está instalado O seu adub After Effects Para conferir Se foi realmente instalado Vamos aqui em Plugins E Já está aqui Vai do Copilot E tem aqui O Arquivo Plugin Primeiramente A gente vai pegar Esse arquivo Vai copiar Que está aqui Dentro dessa pasta E vai substituir Pelo que está Lá na Pasta Do After Sim Confirmar Ele vai craquear Aí Mas ainda não está 100% craqueado Agora vocês vão ter que Rodar o seu After Effects Em modo Administrador Sim Abrei ele Rapidinho Vou pular Aí Vou cortar o vídeo Show Demora aí Cerca de 20 segundos Para abrir aqui Vou criar uma nova composição Pode ser Compuílone Não tem problema Com o nome Vou clicar Criar um novo sólido Aqui Só para testar E ver se o plugin Está funcionando Está aqui O plugin está aqui Show Agora vamos colar ele aqui Bom Ocorreu como eu imaginava Ele vai pedir para criar Um arquivo de licença Bom Primeiramente A gente vai clicar em Create Request File Pode botar na área de trabalho Não tem problema E vai clicar agora Em Install File License Aqui você vai escolher O arquivo Que está disponível Lá No meu download Primeiramente Eu vou aqui Onde eu tenho O meu plugin Vou aqui em After Effects Plugins Retroco Pilots Plugins Elementos 3D Verso 2.2 E temos aqui A licença A gente vai abrir Essa Show Já está Crackeado O nosso Elementos 3D E é bem simples Se você gostou Do vídeo Não esqueça Do seu like Do favorito Que ajuda muito O canal Como sempre Obrigado por tudo Vocês são muito O desse Do que isso Basta O nosso